Agora sim, estamos de volta e muito bem-vindo você que chegou no nosso YouTube. Que bom, fiquei muito feliz, muito feliz, porque essa turma é tão boa, é tão saudável, essa rapaziada que nos acompanha através do canal do YouTube, nós já estamos entre os 10 maiores canais de televisão no YouTube do Brasil. Isso para nós é um orgulho muito grande, é de grande alegria para todos nós, da portaria, a diretoria, a presidência dessa empresa. É uma alegria muito grande, muito grande saber que a gente está aí, na luta, buscando o nosso lugar ao sol. Não queremos ser melhor que ninguém, nem ser pior que ninguém, nem menor que ninguém. Estamos na luta, diariamente, e nem brigando para a audiência. Ei, o segredo é fazer o nosso, faça o seu, faça o seu. Esqueça a grama do vizinho, esqueça o que é que o seu vizinho, já comprou outro sofá, já comprou outro carro, não. O que é que você tem a ver com isso? Vai pagar alguma parcela? Você sabe se foi parcelado, em quantas parcelas foi? Você sabe? Não sabe, você não sabe da luta desse vizinho, da batalha que ele começou ali, não é? Então, cuide da sua casa, cuide do que é seu, procure fazer o melhor. Dá o melhor de si. Uma coisa que eu queria falar com vocês hoje, por exemplo, é lição de vida. É lição de vida. O sujeito, ele quebrou, totalmente quebrou na cidade interior dele. Eu estava vendo essa história, muito boa essa história. Não lembro o nome, porque eu sou terrível para decorar nomes, eu não consigo decorar nomes. Eu tenho muito medo de ficar demente na vida, tenho muito medo. Eu já esqueço tudo, imagino demente, não é? Oi, comecei o quê, não é? E Deus me defende, me lembra. Quem, o cara quando dá uma história, que ele quebrou, quebrou mesmo. Ele tinha um açougue, eu acho que um açougue, na cidade dele. Ele quebrou, faliu. Mas para reerguer, ele começou a botar o quê no açougue? Pão, bolacha, ketchup. Ele querendo reerguer o açougue. Não deu, não tinha mais jeito. Zé Fingui, ali já estava Jás, aqui Jás. Aí ele fez, não dá mais. Eu tenho que ir para outra cidade, eu tenho que ir para outro estado, eu tenho que recomeçar com um novo açougue. E esse cara começou a crescer, 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 crescer. Sabe por quê? Porque na cidade da gente, normalmente, conhecem demais a nossa vida já. Já sabem quem somos. Então, o que que acontece? Ah, vai montar de novo. Ué, quem está tentando levantar de novo. Fulano. Ah, coitado, rapaz, eu tenho até pena desse cara. É assim. Quando você vai para outro estado, outra capital, você chega como o quê? Como empreendedor. Qual a diferença? De falido, de falido, de quebrado, você chega como empreendedor. Rapaz, abriu um açougue aqui na nossa rua agora. Parece que o cara não é daqui não. Ele é do Ceará, do Mato Grosso, é de Belém do Pará. Acho que é de Manaus. Ele chegou, está aqui. A carne dele é boa, viu? Os bifezinhos bem cortados, o meu pai já temperado, ele diferenciou, sabe? Entendeu como é que funciona? Muitas vezes a gente tem que sair de onde mora, sair do conforto, sair da cidade que você mora, sair da cidade que você mora. E buscar em outros lugares, em outros, sabe? Outros ares. o crescimento. E eu tenho certeza absoluta que um dia você vai acertar. E sabe por que eu te digo isso? Porque está aqui o exemplo vivo. Na minha cidade, eu tentei, eu tentei, eu tentei, eu tentei. É aquela coisa que não vai. Você faz, meu Deus, o que é? Ô Jesus! E você começa a se perguntar, e perguntar, ô meu Deus, por que comigo, né? Não é, filho. Não é. Ele quer que você semeie em outro lugar, em outras terras. Então, quando o negócio começar, você sentir que não está dando, você já fez de tudo. Sabe? Mude, filho. Mude. Mude. Você tem que mudar. Aí você vai prosperar. Aí você vai crescer. Mas você tem que acreditar, primeiramente, em você. Porque Deus diz assim, Deus, faz por ti que eu te ajudo. parei. Ele honra, todo homem, aquele que trabalha, aquele que luta, que quer ver a família bem. Ele está do lado. Ele está para te apoiar. Mas você tem que fazer a sua parte. Porque adianta você comprar um carro novo e dizer, Deus vai prosperar com carne na mão. Peraí. Ele não é avalista. Deus não tem banco. Deus não tem concessionária. Deus não tem financeira. é financeira. Porque de vez em quando, agora está, agora é menos, mas eu já vi muito, as pessoas colocavam no vidro. Foi Jesus que me deu. Jesus. Come, come. Eu te dei saúde, inteligência. Eu te dei força para você. te dei experiência de vida. Mas eu, ei, minha agência não está, não, 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 não. Minha loja, opa, não me envolva não. Mas é o cara já querendo um desconto no carnê, uma ajuda no carnê e mistura as coisas. Brincadeiras à parte. Busque mudar. Você vai ver que tudo vai acontecer na sua vida. Você vai se dar muito bem. Eu não tenho a mínima dúvida.